Gente, olha onde eu tô no Murder Mystery, depois de muito tempo voltando às minhas origens novamente. Pra quem não sabe, se foi o meu primeiro vídeo aqui no canal da Tacha Franga, então já deixa o seu like aí, vamos lá que eu quero ver o que vai dar. E o que que eu vou ser? Eu sou xerife! Ai meu Deus do céu, tá bom, eu tenho que xerifar todo mundo, xerifar não, né? Quer dizer, só o Murder que eu tenho que matar, ok? Ai meu Deus, minha careca, meu Deus, tem muita gente aqui, todos saem de perto de mim. Que se não eu vou atirar, hein? Já vou avisando que a minha visão tá meio ruim hoje, então se eu atirar em alguém errado, não é minha culpa. E eu não me responsabilizo por isso, hein? Por que que você tá me olhando desse jeito, menina? Sai daqui. Gente, ela tá vindo atrás de mim, eu tenho certeza. Ou não? Não. Esse cara aqui ficou com medo, foi pra lá. Geralmente quem entra nessa salinha aqui é o Murder. Porque o Murder não tem medo de ficar sozinho por aí, né? Já esse cara aqui tá muito suspeito. Sai. É, eu acho que eu morri, gente. Eita, o que será que eu vou ser inocente? Eu posso não ter feito a justiça como xerife, mas agora eu vou ser um bom inocente, eu vou sobreviver aqui, gente. Olha, gente, eu vou até dançar aqui porque eu tô super de boa. Não existe ninguém mais tão de boa como eu. Eita, que alguém fechou a porta ali, eu vi facada. Isso aqui tá muito suspeito, gente. Isso aqui foi muito próximo. É, menina. É a Beiko, misericórdia. Corre, menino, não vá pra aí não, menino. Foge, menino. Meu Deus do céu. Burro. Eu não quero nem ver o que tá acontecendo ali embaixo, gente. Misericórdia. Tô ouvindo xerife, hein? Quero ver. Cadê a treta? Cadê a treta? Que medo de andar aqui, gente. Cadê? Cadê? Eu tô ouvindo barulhos. Eu tô ouvindo muita facada, gente. Eu acho que tá vindo daqui. Será que é uma boa ideia ficar aqui? Mas eu quero pegar a arma do xerife. Você morreu? Eu acho que eu vou me arriscar. E eu vou em busca dessa arma, hein? Aqui não tem nada. Ai, meu Deus do céu. Que medo de dar de cara corria. Aqui, gente. Aqui. Agora eu vou fazer justiça. Morderzinha. Cadê você? Vem dar um abraço, né? Que é doido. Ai, meu Deus do céu. Meu coração tá quase pulando pela boca. Eu vou me assustar. E se eu errar o tiro, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que achar. Eu não posso ser muito demorado, não. Senão o tempo vai acabar e daí já era pra todo mundo. E quem vai vencer vai ser ela. É verdade. Deusa, me ajuda. Não tem ninguém aqui fora. Isso aqui é muito suspeito. Será que ela vai... Aqui! Eu acho que a minha vingança como xerife não deu muito certo, gente. Tô chateado com ela, hein? Ah, não gostei. E vamos lá para mais um dia de inocente. Afinal, não tem como... Olha só pra essa carinha aqui, gente. Olha bem pra essa carinha aqui. Horrível. Tem como essa carinha fazer algum mal pra alguém? Não tem, gente. Olha, eu sou muito linda pra fazer mal pra nenhum inseto. Olha lá a menina da última partida. Tem um urso aqui, gente. Que isso? Esse urso tá suspeito e tá correndo muito rápido. Ele tá correndo muito rápido. Ele pode ter aquele efeito que faz correr rápido, hein? Meu Deus, pera. Eu não sei se eu quero ir aqui no meio, que é aqui no meio que acontece o barraco todo. E não é muito legal isso, não. Eu vou subir aqui em cima porque eu me sinto mais protegido. Sai daqui, menina. Tô de olho em você, hein? É o menino! Ai, meu Deus do céu, gente. Assim do nada. Gente, cadê o xerife nessas horas? Gente, se eu fosse xerife, eu já tinha atacado uma pistola. Aqui, agora eu vou fazer justiça. Isso aqui é muito suspeito. Será que ela vai... Aqui! Se eu fosse xerife, eu já tinha atacado uma pistola. Meu Deus. Olha lá! Olha lá o menino, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fugir daqui que eu não tô aqui pra ver no que vai dar. Gente, ele tá vindo atrás de mim. 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 Ai, meu Deus do céu, gente. O menino tá atrás de mim. Cadê o xerife nisso aqui, gente? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? O menino tá atrás de mim, gente. Ai, meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Socorro, gente. Alguém me ajuda. Ai! Eu tô vendo que agora eu vou ser inocente. Gente, que mapa é esse? O que é isso? Nós estamos no mundo da Frozen? Gente, olha aqui o Olaf. Gente, o que é isso? O mundo da Frozen aqui no Morde que Mapa é esse? Misericórdia. Nunca vi na minha vida. Ok. Ai, meu Deus. Já ouvi facada. É aqui, menino lá, gente. É o menino com bicho laranja. Ai, meu Deus. Tem o xerife ali. Socorro. Gente, eu vou explorar esse castelo aqui antes que eu morra. Olha só o quarto que chique, gente. Olha aqui. Dá pra ter uma visão melhor do que tá acontecendo lá embaixo, ó. Olha lá o xerife de vermelho, gente. O morder tá atrás. E o morder tá com a faca, mas o xerife desviou. E ele atirou mais uma vez, mas ele errou novamente. E ele continua pulando pra desviar das facas. Gente, o xerife não tá acertando nenhuma. Oh my God. Tá tudo bem, moça? Só cuidado pra não se emocionar e cair, né? Pelo amor de Deus. Ai, acertou. Gente, vou até pular aqui em cima do corpo. Morreu. Perdeu. Gente, amei passar aqui o tempo nesse castelo de gelo. Dá bem que o xerife fez mais que eu hoje, né? Porque eu aqui fui uma decepção como xerife. Mas talvez a minha hora de brilhar não seja como xerife, gente. Cês vão ver, cês vão ver. E eu sou inocente de novo, gente. Eu não tenho sorte pra ser morder nisso aqui, mas tudo bem. Vamos lá que eu vou ser um bom inocente. E eu vou sobreviver ao morder. Ai, meu Deus. Eu tenho medo desse mapa aqui que é muita gente junto. Eu não gosto da história de muita gente junto num lugar só. Que só vem o morder e faz assim, ó. Passa a faquinha em todo mundo. Ai, meu Deus. Ih, xerife já tá atacando. Gente, é o menino cinza. É o menino cimento. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Foge, gente. Cadê o xerife disso aqui? Gente, ele vai me tacar a faca. Eu tô vendo que ele vai me tacar a faca. Cadê o xerife disso aqui? Mulher, corre. Corre. Eita, gente. Que xerife tá lá? Meu Deus. Tô sentindo que vai dar ruim. Tô sentindo que vai dar ruim. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ficar aqui vendo de camarote. Ele matou. Ele matou, mas eu vou pegar. Eu vou pegar e vou atirar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tô tremendo todo. Gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu tô muito nervosa pra isso. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não vou ficar com a faca. Ai. Gente, eu não acerto nenhuma. Eu sou muito azarado, gente. Burra. Eu sou ruim de mira. Podem comentar que eu sou ruim de mira. Gente, eu tô muito chateada. Eu não consegui acertar nenhuma. Eu sou um péssimo xerife. Eu acho que eu vou pegar esse trenói. Eu vou ir lá pro Polo Norte pro Pai Noel, que já nem tá aqui mais. Mas eu ainda, eu ainda vou ser murder. E eu vou me vingar de todo mundo. Vocês vão ver. Vocês se preparam. Inclusive, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo. O link na descrição. Eita, que agora vai... Agora não vai não, gente. Não vai pra lugar nenhum. Mas eu vou... Eu vou aqui sentar aqui na pia... Na pia não. Na mesa. E vou tomar um cafezinho, gente. Que eu tô precisando. Depois de toda a pura que eu passei, todo o sufoco, eu mereço uma xícara de café. E eu já tô suspeitando essa menina aqui, ó. Porque ela foi ali pra cima. Então logo ela é uma suspeita. Essa pico aqui também é uma suspeita. Ela tá atrás de mim com a faca. Ai, meu Deus do céu. Gente, alguém faz alguma coisa. Cadê o xerife? Meu Deus, eu vou ficar aqui no meio de todo mundo. Todo mundo protegido. Se alguém acertar alguma coisa, não vai ser em mim. Ai, gente. Olha lá ela. Eita, meu Deus. A Beco tá doida, gente. A Beco endoidou. Gente, meu Deus. Eu acho que ela acertou a xerife, hein. Eu só acho que ela acertou a xerife. Eu vou ter... Ai, meu Deus. Não vou pra lugar nenhum. Me tacaram na faca de novo. Hoje eu não tô bom pra murder. Quer dizer, pra jogar murder como inocente. Gente, agora eu vou endoidar. Agora eu vou ver. Eu vou fazer isso aqui uma loucura. Gente, olha isso que é bonito essa menina. Mas tudo bem. Agora eu tenho que me concentrar. Porque agora eu tenho uma tarefa muito importante. Que é matar todo mundo. Depois de séculos. E eu vou... Eu vou de atrás, hein. Eu vou de atrás. Eu vou de atrás. Será que alguém me viu? Alguém não me viu? Será que alguém me viu? Eu não sei se alguém me viu. Mas se alguém não me viu, agora eu não viro mais. Não entendi foi nada. Eu tô doido da cabeça. Eu tô bem doidinho. Ai, meu Deus. O que é aquilo? Ai, não sei. Não vi. Nunca nem vi nada. Ai, o corpo aqui. Quem será que matou, gente? Meu Deus do céu. Que essas pessoas que matam, né? Ai, meu Deus. Passei a faca, gente. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Matei mais um. Ai, aqui. Matei mais um. Gente. Ai, que susto. Eu pensei que não tinha morrido. Eu pensei, ué. Ué. Ok. Eu tenho que me concentrar muito pra não dar ruim, né, gente? Quem será que é o xerife? Eu não sei. Mas eu tô preparado pra tacar a safa aqui. Quem vim aqui? Ai, gente. Eu vou aqui pro meio. Não quero nem saber. Talvez eu esteja me arriscando. Talvez. Ai, meu Deus do céu. Será que é a xerife? Gente, eu só vou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Gente, tô nervoso. Tô nervoso? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, gente. Será que eu morri? Quem ganhou? Quem matou? Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Isso aqui vai ter que ter uma resposta. Tá tudo preto. Será que eu morri de verdade? O xerife salvou o dia? Eu acho que deu empate. Gente, deu empate. O xerife me matou e eu matei o xerife. Que viagem é essa, velho? Vamos lá pra mais uma. Agora eu sou inocente. Que mapa é esse? Gente, na última. Assim, eu não matei todo mundo, mas eu considero que eu matei, então tá tudo bem, né? O xerife me matou, deu empate. Mas hoje eu não tô com sorte no murder, mas eu tô muito doida. E eu vou sobreviver por aqui. Ai, meu Deus, sai daqui, menino. Sai daqui, que eu não quero saber de ninguém. Olha aqui, gente, um trem. Será que dá pra ir pra casa? Eu quero ir pro Brookhaven de novo, gente. Será que com esse trem eu chego lá? Dá pra subir, senhor, do trem, gente? Que tudo. Eu vou subir aqui, hein? Esse mapa vai ser gigante. Ai, meu Deus do céu. É, o menino das asas. Você vai sair voando igual uma brabuleta. Cadê o murder? Por que o murder não mata, hein? Eita, eu vi tiro. Gente, a facada é de quem? É quem? O que que tá acontecendo? Socorro, deixa eu me proteger. Eu vou ficar aqui em cima do trem, que é o lugar mais seguro. Quem que é o xerife? Gente, o xerife é o menino da asa. Ele matou! Aê, vitória! Gente, hoje esse xerife tá com tudo. Menos eu. Mas, gente, isso foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ela tá na chafranga, porque ela tá chegando a quase 2 milhões de inscritos, então compartilha pra todo mundo. Ó, aqui uma paparazzi, um beijo pra Gigi. É isso, um beijo, um queijo e tchau. Fui! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, pra ficar por dentro de todas as promoções. e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! E aí Legenda Adriana Zanotto